Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar três rações super prêmios que pioraram. Isso mesmo, quem dá ração pro seu cão sabe, às vezes a gente compra uma ração e de repente eu coloco uma mudança, muda a fórmula, às vezes fazem uma propaganda falando que a mudança é positiva, tu vai dar pro cão ver que é negativa. Às vezes muda uma embalagem pro consumidor pensar que a mudança é pra melhor, tu dá pro cão e vê que a ração piorou. Nesse vídeo eu vou te mostrar e te comprovar que na minha opinião, três rações super prêmio famosas pioraram. Apenas a minha opinião. Comenta aqui qual ração super prêmio que tu tava dando pro teu cão e que tu percebeu também que ela piorou. Ou mesmo de qualquer outra categoria. Esse vídeo é de utilidade pública, porque muita gente não sabe que essa mudança aconteceu de algumas rações que eu vou te falar e continua comprando, percebe que o resultado não é o mesmo. Então compartilha o vídeo, deixa o like e te inscreve, ativa esse sininho aqui, tem muito vídeo top chegando. Mas calma, nem só de mudança ruim vive o mercado brasileiro. Vou te mostrar aqui nesse vídeo, três rações boas e baratas da categoria super prêmio. Olha porque pode te ajudar a escolher uma excelente ração pro teu cão. Então família, vou começar com a ração que mudou recentemente. Uma mudança nova, ela não foi comunicada, eu não vi nenhuma mídia, nenhuma propaganda, simplesmente mudou. Muita gente até compra a ração pensando que ela está da maneira antiga, chega em casa, o saco percebe que ela mudou e fica decepcionado. Qual ração, professor? A ração Atacama. E o que ela mudou? Agora a Atacama tem transgênico. Isso mesmo. Muita gente comprava a Atacama, por quê? Porque ela era sem transgênico. Só que agora ela não é mais. Nesse vídeo aqui eu te explico tudo. Teve gente reclamando. Olha esse vídeo porque vai te ajudar bastante. E o detalhe, ela colocou o transgênico. E o que a gente pensa? A ração vai ficar mais barata, não é verdade? Por quê? Porque uma ração sem transgênico com certeza é mais cara do que uma com transgênico. Só que a Atacama colocou o transgênico e o valor dela permaneceu o mesmo. Outra coisa importante é, no mercado atualmente existem duas Atacamas. Por quê? Porque existe um lote antigo que é sem transgênico e tem um lote novo que é com transgênico. Então fique muito atento. E se tu comprava a ração Atacama pelo fato dela não ter transgênico, agora tu já sabe que ela tem. Fica atento a essa mudança. Tu sabia disso? Comenta aqui o que tu achou. Quero saber tua opinião. A segunda ração que na minha opinião piorou foi a especial dog prime. E aqui já vou estandar também para especial cat prime. Lembrando, ela é uma ração super premium. Quando tu pensa numa super premium aí na Atacama, o que tu pensa? É uma ração sem corantes artificiais, é uma ração sem corantes sintéticos, é uma ração sem aromas artificiais. É ou não é? Por quê? Quando a gente pensa em corante, a gente pensa em aquelas rações mais baratas, aquelas rações premium, talvez standard, que tenham corantes. Só que a especial dog prime, especial cat prime é uma ração super premium e agora inacreditável. Ela tem o corante sintético, ou seja, não natural, caramelo 4. Sabe aquele corante que usam muito na indústria de refrigerante, na indústria de refrigerante de cola, esse mesmo, esse corante que tem na especial dog prime, na especial cat prime. Corante caramelo 4. Pesquisa aí no Google e tira as tuas informações. Coloca corante caramelo 4 saúde e pensa se vale a pena a gente dar hoje para os nossos cães de uma ração que tem o corante caramelo 4. Sendo que a gente paga um dinheirão para uma ração super premium e ela vem com corante caramelo 4. Eu não recomendo. Ah, mas professor, faz bem, faz mal. Vou te dar uma opinião de três médicos veterinários, especialista em nutrição de cães e gatos, doutores e mestres, nesse vídeo aqui, olha o que eles falam sobre o corante caramelo. Olha porque é muito importante. Então, na minha opinião, a ração especial dog prime, especial cat prime, piorou por causa disso. Ela é uma linha super premium que tem corante caramelo 4, um corante sintético. Ah, mas professor, diz na embalagem sim corante artificial. É porque por uma questão de nomenclatura, ele não é classificado como corante artificial, mas como corante sintético. O resultado na prática é que tanto o corante artificial quanto o corante sintético não são naturais. Compreendeu? Outra ração que piorou foi a ração premier raças grandes. E o que que aconteceu? Ela mudou a embalagem e ela mudou principalmente a composição. Na minha opinião, ela retirou componentes, ingredientes de alto valor biológico e colocou outros. São tão bons assim. Olha esse vídeo aqui que eu te explico passo a passo tudo o que ela mudou. E eu te comprovo que, na minha opinião, a mudança de fórmula dela foi para pior. Então, agora fica a super dica para você. Você está no Brasil, aqui não é para amador, aqui é para profissional, família. Quando tu vê uma mudança na ração, você tem que ficar com muito cuidado, porque geralmente é para pior. Eles fazem uma propaganda, aqui tu falando de todas as marcas, não uma marca específica, mudando a embalagem, ela fica mais bonita. E o que que o consumidor pensa? Mudou para melhor, é ou não é verdade? Mas tu vai ver a composição piorou. Então, sempre que houver uma mudança, primeiro, desconfia. Não acredite que toda mudança é para melhor. Segundo, olha o que que mudou na composição, que é o que interessa. A embalagem está mais bonita, tem uma corzinha, tem isso, tem aquilo. Para nós tanto faz. Para ti não comprar gato por leve. E para finalizar o nosso vídeo, lembra sempre do nosso lema. Não tenha ração de estimação. Por quê? Porque a ração, ela melhora, ela piora, ela aumenta. A gente não pode ficar refém de uma marca. Hoje a gente tem uma diversidade muito grande de rações que a gente pode optar. Essa piorou, eu vou e compro outra. Essa tem corante artificial, corante sintético, eu vou e compro outra. Essa aumentou o preço, eu vou e compro outra. Tenha somente o teu cão, o teu gato, o teu pet de estimação. Ração, não. Antes de acabar esse vídeo, eu também vou te falar uma outra ração que piorou, só que agora não é na categoria superprêmio. A ração carmina. Essa também foi uma ração que mudou a composição e foi uma mudança, na minha opinião, para pior. Olha esse vídeo aqui. Eu considerei ela uma das melhores da categoria e hoje ela veio, mudou a composição e, na minha opinião, piorou a sua qualidade. Então, agora eu te peço, compartilha esse vídeo, porque tem muita gente que não sabe que isso mudou. Exatamente. Continua dando para o cão, percebe que o cachorro não está tendo o mesmo resultado, às vezes, e não sabe o que aconteceu. Então, compartilha o vídeo, deixa o like, te inscreve, ativa esse sininho aqui. Tem muito vídeo novo de ração chegando, super dicas para ti para o teu pet. Tu não vai querer perder nenhum desses vídeos. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. E aí E aí